Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Bom dia! Acordando cedinho hoje, vou deixar o carro ali um pouquinho. A gente tá aqui no pequeno vilarejo de Paracas, litoral do Peru, litoral sul ainda, oceano pacífico. E a gente acordou mais cedo hoje que a gente tá indo fazer uma coisa um pouquinho diferente. Caímos da cama à toa. A gente chegou aqui, cadê a pessoa que combinou que estaria aqui às 7 horas da manhã? Não tá. É, a gente chegou um pouquinho mais tarde, mas igual, né? Já não tem ninguém aí ainda. Ontem a gente passou aqui pra combinar a atividade, ele falou que às 7 horas da manhã já abria, já tava todo mundo aqui na praia. Não tem ninguém. Mas vamos pegar um café aqui, vamos beber um cafezinho. Peguei um café ali pra gente esperar. E vamos ver se alguém aparece. Uma hora e vinte depois, me parece que a pessoa chegou, que passou alguém aqui com uns remos. Vamos ali ver. Vamos nessa. Ui, o pássaro acabou de fazer cocô. A água. Isso aí, mas a gente queria ver um pouquinho dos pássaros aqui em Paracas. Paracas é uma península, assim, tem um parque nacional aqui, mas a gente quis hoje deixar o carro e vir por água. Porque aqui é um lar, assim, de muita vida marinha, né? Já teve mais, mas ainda tem. Tem muito peixe aqui também, nessa costa. Então, por isso, muitos pássaros. E a gente queria vir, fazer a observação um pouquinho, né? Ele disse pra gente que às 7 horas da manhã era melhor. Depois das 9 já não tinha mais tanto. Mas, a gente veio o horário que deu, né? Que ele apareceu aí. E a gente vai se divertir remando um pouco também. Então, vou aproveitar aqui. Tudo bem aí? Ai, vai com calma, baby. Pelo amor de Deus. Para! Baby, a gente vai bater ali. Vamos ver. Vamos ver. Agora é minha vez de filmar. Só ele que a manhã vai levar nós de volta. Olha o barco ali, pelo amor de Deus. E a ideia do veleiro? É uma boa ideia, né? Depois do Alasca, aprender a velejar para não morrer no mar e pegar um veleiro. Diz que no Caribe é baratinho os veleiros para comprar. Construir um veleiro. Gente, para ensinar a gente já tem, né? É. A gente tem uns amigos lá da África do Sul, que a vida toda, eles são marinheiros. Não sei se esse é o nome. Acordou. Acordou? Acordou, já. Vamos, vamos voltar. Vamos lá. Tchau, tchau. Bem legal o rolê aí, né? Foi muito legal. Ele explicou pra gente que a água, quando a gente entregou agora os cálculos, o pessoal explicou que a água aqui é mais quente mesmo. Porque aqui é uma baía, né? Daí a água fica mais empossada. Tem muito peixe, ele disse. Muito peixe. E que às vezes dá pra ver o golfinho. O golfinho não, né? Algum golfinho. Como é que se chama? Delfim. Delfim. É, mas não rolou ver o golfinho, mas bem legal a vista dali, hein? Olha, a pena não é tão cansativo, né? Não, não é cansativo. É, tranquilo. E é um preço bem justo também, foi 15 soles por pessoa. É, 15 soles por pessoa. 40 minutos. 40 minutos, tá bom. Mas deve dar pra negociar mais tempo se quiser também. É, não. Fora, às vezes, sei lá, pegar o dia todo pra passear e parar nos lugares. E aqui bem na frente é o calçadão aqui de Maracas. É. É um vilarejo, né? Bem pequenininho. É, mas tem bastante restaurante, sim, bem turístico, mas bem legal. Tem. Muito legal. Valeu a pena. Aqui tem... Olha o sol saindo. Ai, que delícia. Aqui tem vários restaurantes já que abrem bem cedo, porque eles servem... tem o costume de servir café da manhã aqui também. E aí fecham bem tarde à noite, então é bem agradável. A gente tá logo ali virando, na frente de um hostel, dormindo. E aqui tem ducha e tem banhos. É um só eles pra usar o banheiro, né? E a gente vai ter que esperar abrir ali. É. Pra tomar banho. Tomar a ducha, né? Porque a gente tá todo molhado, né? Todo molhado. Vou dar uma ajeitada no carro, separar a roupa. E a gente espera abrir ali. Olá, graças. Bom dia. Bom dia. Ó, eu falei que eles têm os desayunos. Café da manhã. Tudo bem pertinho. A gente tá estacionado aqui na frente de um hostel, que tinha bastante avaliação a Overlander, dizendo que dava pra usar as áreas, usar o banho e tal. Eles falaram pra gente que não. Então... Falaram que nunca deu também. A menina falou não, nunca foi. Tem até uma plaquinha ali dizendo que não se é o quilo, ó, serviços higiênicos. Mas aí a gente estacionou aqui igual. E tá usando o banheiro na praça. E vamos aproveitar e tomar nosso banho, né? Vou tomar o banho ali. É cinco soles. Uma morretinha. Eu adoro os países que tem moeda pra usar, assim. E a gente vai... Eu vou primeiro. Vini fica aqui. Com a Chloe. Vou ficar aqui com o nosso monstrinho. Que tá ali olhando a Mara. Eu vou. Vocês vão. É. Vão ali ver essa experiência. Qual vai ser. Até depois. Espera. Vou mostrar pra vocês como é pertinho, ó. Aqui é tudo perto. Ali naquele prédio amarelo já. E logo ali já é a praia. E é bem aqui na entrada. Então assim, se escolher ficar aqui, se alguém estiver passando ali na rua, pode ver. Eu vender esse aqui bem do cantinho. A única coisa que falta é um ganchinho pra pendurar as coisas ali dentro. Porque daí a gente tem que deixar aqui. E ficar ali. E sair, assim. Mas a gente sempre dá um jeito. E agora a gente vai trocar os turnos. Vai lá. Não esquece de conferir. Antes de tirar toda a roupa. Dica, né? De quem fez isso. E tem água. Antes de tirar toda a roupa. Entrar no chuveiro. Vê que tá sem água. Confere. Porque eu tive que me vestir toda de novo. Ah, isso é tua cara, hein? Sair, perguntar se tinha água. Esperar o almoço abrir o registro. Vou lá tomar meu bão, então. Tá. E é geladinho, tá? Tá ótimo. O pior de tudo não é nem o gelado. É a sujeira. Mas é isso aí. Vida real. Na estrada. Vida real. 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 A gente tá indo buscar o almoço aí, surgindo um pouquinho dos lugares turísticos que tem ali, é bom ali né, deve ser bom, a gente não comeu ali, mas deve ser. Deve ser, mas a gente gosta de comer onde os locais comem. É uma comidinha mais local e mais barata. E a gente tá buscando um restaurantezinho aqui, aí todo lugar que chega aqui tem essas plaquinhas de rota de evacuação de tsunami. É claro, a gente não chega, só chega e arrisca a gente dar uma olhada nas avaliações. O Mário deu uma procuradinha aí nos restaurantes mais locais. Ler as avaliações, dar uma olhadinha no cardápio. Tá aberto? Acho que não. A gente tá fechado. Perguntar quanto que é? Aham. E a gente tá esperando aqui ficar pronto, ó. Nossa, o preço da comida no Peru tá surpreendendo, assim. Claro que tem que saber procurar, é que nem a gente falou, procurar onde os locais comem. Se for ver ali, esse restaurantezinho que a gente achou, é aí cuidar a abelha. Tem abelha ali, é isso que eu tô cuidando. Ó, a Cleia tá cheirando flor ali junto com as abelhas. É pouco cheiro no nariz. Tá louco. Um quilo de cachorro. A gente chegou ali só o local almoçando e 13 soles pra levar o prato. É, pra levar 12 soles se fosse comer ali. E prato principal. É muito bom. É, nos restaurantes ali do centro é tudo 20, 20 e um pouquinho. Tipo assim, não é o dobro, mas é quase o dobro, né? É, porque a gente tava bem assustado de vir pro Peru, o pessoal falando que era muito caro e tal. Talvez a gente ainda chegue, né, numa região que seja um pouco mais cara. É, mas até agora o mais caro é o Uruguai e Chile, né? De longe. É, porque quando tem opção de caro, mas também tem opção de barato, é tranquilo porque a gente procura opção barata. O problema é quando o país não tem, né? É, no Chile é só caro, né? O Uruguai que só, que tudo é caro. No Chile a gente pagava 35, 40 reais uma marmita. Claro, a gente tava ganhando em peso chileno, né? Então acabava que não sentia tanto, mas olha, aqui, bem barato. E a comida vem boa, o restaurantezinho ali, ó, vem de boa ali. Esperar ficar pronto, pegar essa comida e voltar pro carro, né? É, em Lima a gente precisa fazer mercado de novo, né? Ah, verdade. O Coelho tá explorando aí um pouquinho. Ó, foi até pro barro. Voltamos aqui pro carro, ó. E aí, a gente pegou um peixe frito com arroz, salada e acho que tem batata, acho que tem arroz junto, vamos ver, né? Arrozinho, peixe frito e... Batata. Ah, umas batatinhas ali embaixo. Uma salada bem pouquinho, mas... Vem uns tequinhos com molho rosa diferente, não sei o que... Esse aqui fica mesmo. É, mas a roca é molho de maionese. Mas não veio muito. É, não veio muito. E olha só, o refresco era grátis, vocês mandaram dentro de um saco ali o refresco. Mas a gente vê muito... Eu só que não sei em qual saco, será que se eu abrir esse aqui já... Já estoura? Meu Deus. Que medo. Eu acho que vem no saquinho dentro desse aí. Tem dupla? Uhum. Ai, são dois saquinhos de refresco. Olha, um pra cada um. E o que que é o refresco? Essa é... Não sabemos. É. A gente vê muita gente tomando... Tamarindo com gosto de alguma outra coisa, né? Aqui, eles têm, né? Eles têm sabor tamarindo. Tamarindo. Vamos colocar na nossa garrafinha. Vamos botar na garrafinha. Vai encarar? Vamos, vamos tomar. Experiência completa. A gente vê muito na rua o pessoal furando o saquinho. Aham. E tomando, né? Direto o saquinho. E bebendo o... Eles vendem na sinaleira também. Acho que fura no cantinho ali. Ah, aí tá bom. Medo. Olha só. Sei, isso aqui vai dar ruim. Vamos ver. Ai, eu tô com medo, peraí. Eu até já comi. Acho que vai, acho que vai. Meu Deus, não vai. Quer que eu faça? Quero. Peraí. Ah. Foi? Foi. Deixa eu provar aqui pra ver o que que é essa. Olha só. Olha só. Parece um mate-limão. Chá? Uhum. Hum. Amo chá. Bom. É mate, né? Uhum. Gostoso. Mas é boa. Vamos comer então, né? E depois do almoço bate aquela preguiça em todo mundo. Olha o estado da Chloe ali. O bom daqui é que tem uma brisa bem boa. Aí deixa uma fresta em cada janela aberta, entra um ventinho. Chloe tá ali. Eu tô aqui. E o Vini tá ali na frente. Fazendo o quê? Vídeo. Editando vídeo. Enviando, né? Ah. 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 Música E a gente deu uma pausa aqui na edição de vídeo, subiu os vídeos, tava uma loucura ali, a gente tinha uns 6 vídeos pra subir, a gente tava usando um wi-fi bom pra dar um pulinho ali na praia Mas o wi-fi é muito bom ali né O wi-fi é bem bom E eles não oferecem esse serviço na verdade né E quem passou assim ali pra nós foi o Alex, um amigo nosso da Suíça Ele ficou na verdade lá em São Pedro de Atacama, no hostel Foi nosso hóspede quando a gente trabalhou lá É, ele foi hóspede quando a gente tava trabalhando Depois a gente encontrou ele em Arequipa de novo Aí encontramos aqui, ele foi pra Lima agora Provavelmente a gente encontra ele lá É E isso é muito legal, ele não é o único, a gente já encontrou vários É Tem uma galera aí nesse circuito assim sabe Vários hóspedes lá de São Pedro Principalmente europeus que tão aí tipo tirando um ano sabático, mochilando É, tem uma outra menina que a gente encontrou aqui também Que tava lá no início quando a gente recém tinha começado a trabalhar Então tem muito europeu viajando aí pela América do Sul Estão todos por aí ainda E isso que a gente demorou né É verdade A gente ficou um tempo lá, voltou pro Brasil É verdade E eles tão por aí E eles tão por aí E ele vai até o norte do Peru E depois acho que ele vai pra Colômbia e daí volta pra casa, pra Suíça E bem legal, ele passou a senha pra gente, salvou a gente né E a gente tá indo ali dar um pulinho no mar ver como é que tá E aqui na Orla de Paracas tem um parque de diversões na água Isso deve ser muito legal Mas tá frio É não, essa hora já não encaro Tá louco De manhã eu encararia água, agora já não Mas isso ali deve ser legal, divertido E hoje a gente tava vendo aí umas... Vendo o mapa né E traçando aí os próximos destinos E quando a gente vê o pontinho azul ali no Google Maps A gente já pensa, nossa... Tá... A gente tá longe lá né Tá subindo, tá chegando naquela etapa importante de colocar o carro dentro de um container Lá na Colômbia Lá na Colômbia Tá chegando não, tem alguns meses ainda Mas... Tem bastante coisa pela frente Já tá mais pra lá do que pra cá É... A gente já tá mais... Mais perto acho que agora da Colômbia lá de Cartagena do que do Brasil né Na verdade eu acho né Eu acho que de casa... Casa né É... De casa do sul do Brasil E Cartagena a gente já tá mais perto de Cartagena agora A gente andou bastante nos últimos tempos aí né E... Bastante coisa importante pra mim né Bastante coisa importante, bastante coisa legal também Tem toda a temporada do Peru É... Do Equador A gente vai fazer o norte do Peru depois também Que é legal É... A gente falou com o pessoal que tá lá já Tem pessoas que a gente conheceu também Que falaram que foi impressionante né E o norte do Peru eu nunca vi muita coisa assim Mas parece que tem bastante surpresa reservada né Depois a Colômbia também tem muita coisa que a gente quer fazer Que embora a gente já tenha ido pra Colômbia uma vez de avião É... A gente foi de férias Foi rápido Foi sem a Chloe É... Tem que ser diferente Verdade E também a gente ficou lembrando de tudo que a gente já viveu nesses oito meses aí na estrada Ou 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 hein Mas é isso gente A gente vai se despedindo aí de mais um vídeo É... Não esqueçam de deixar um like que nos ajuda muito Se aparecer aquela opção nova aí de... Hypar né Hypar é verdade Pessoal fala agora Clica também Ajuda bastante Ajuda bastante A gente responde todos Confere se a inscrição tá ativa Se não tiver Se quiser se inscrever É só um clique E a gente vai ficando por aí É isso aí Né? Nos despedindo de mais um vídeo Uhum Mas nos vemos no próximo É isso aí Valeu pessoal Tchau 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 Tchau